Aplauso com Leandro Camargo A sua revista eletrônica semanal aqui pelos canais 20 TV Cidade, NET e 10 Via Marques Oferecimento Ariane Centro Estético Saúde, beleza e bem-estar 23 anos de excelência em tratamentos faciais e corporais Experiente equipe Apaixonada pelo que faz Letícia Hair Design Eu sonho, eu desejo, eu realizo Aqui eu vivo e não esqueço Sorian Cortinas e Decorações Beleza, harmonia, design e atitude É o que oferece para os especiais momentos de sua vida Completa a linha de cortinas e persianas, colchas e almofadas, úteis e elegantes decorações à sua escolha Perfil A expressão de ser mulher atualizada, alegre e descolada que busca ser livre para criar o seu estilo, ousar e evoluir Perfil Seu estilo, seu perfil Um show de mulher Shopping Americanas Fone 473029 4736 Aqui em Joinville Tábua de frios Tábua de frios Sinônimo de qualidade e satisfação e de tudo o que há de bom para comer e beber Queijo francês Parmesão Queijo mineiro Copa Presunto cru Vinho importado Massa italiana E ramon serrano espanhol Variedade de frios imperdível Conheça e aproveite para encomendar tábuas com os frios de sua preferência Rua Max Colim 2560 Loja 1 Quase esquina com a rua Campos Salles Aqui em Joinville Fones 4732278898 E 3227 8808 Boa noite Seu aplauso com Leandro Camargo de hoje está começando E hoje mais diferenciado, mais belo do que nunca Eu vou fazer um passeio, um rápido tour pelo centro de Joinville E mostrar para vocês empreendimentos 5 estrelas Empreendimentos repletos de glamour Locais para ótimas e perfeitas compras Para você que agora começa a procurar O presente da sua amada, o presente do seu amado Enfim, já começamos a respirar bastante romantismo O dia dos namorados se aproxima E aplauso com Leandro Camargo Mostra o que você pode trazer, o que você pode sugerir O que você pode também dar de presente para quem você gosta Na continuidade, eu mostro mais momentos exclusivos e bastante bonitos Do coquetel realizado na Loja Marulo Inaugurando este maravilhoso showroom Esta nova loja, esta novidade aqui para Joinville e região E mostro também muitos outros momentos que nós tivemos lá No Hotel Tannenhof No café, bastante gostoso, bastante aprazível Lançando a primeira edição do Circuito Fétil Começando então, aplauso com Leandro Camargo Assim como você que gosta de cuidar da beleza dos seus cabelos Cuidar da sua beleza Valorizar a sua autoestima Faça com que o seu amado, a sua amada Também esteja de acordo com o seu desejo Com os seus cuidados Ofereça a ele ou a ela, então, serviços diferenciados de cabelo Serviços de maquiagem, corte, coloração Enfim, cuidados com os pés, cuidados com as mãos Aqui em Letícia Hair Design Você conta com uma gama maravilhosa de profissionais Todos qualificados, todos capitaneados pela Elisa e pela Letícia E tenho certeza que você vai encontrar soluções maravilhosas Maravilhosas para cuidar do seu belo cabelo Deixar o seu cabelo ainda mais bonito Suas mãos, enfim Linha de produtos, serviços diferenciados Atendimento circunestrelas Muito glamour Para você ficar em dia e ficar cada vez mais bonito Aqui em Letícia Hair Design Então, na rua Otto Bem 426 Fica a minha dica para você presentear quem deseja Com este kit estrela Da conhecidíssima marca Schwarzkopf Composto de shampoo mais condicionador Reparador fitentes De R$ 275,00 por apenas R$ 160,00 Imperdível essa campanha promocional Aproveitando na gama de serviços Semana Hot, sempre sucesso Sempre maravilhosa Clientes satisfeitos Aproveitando todos os serviços E na última semana de maio, então Para você estar perfeito, estar maravilhoso No dia dos namorados Que acontece dia 12 de junho Coloração de raiz Já com a escova Apenas R$ 45,00 Onde? Aqui em Letícia Hair Design Onde todas as profissionais Não só a Coafir Letícia Mas as demais que aqui estão Assinam a produção Deste Colunistas para vocês Aqui em Aplauso com Leandro Camargo O nosso roteiro de boas compras Perfeitas compras em Joinville continua Eu estou aqui na rua dos Ginásticos 140 Centro de Joinville Bem ao lado do Shopping Cidade das Flores Para mostrar para vocês novamente Enfatizar Marulo Sinta-se envolvido por esta loja Sinta-se envolvido pelo carinho Com que a Marisa, o Rubens Lopes E todo o staff recebe em vocês E trazem ótimas sugestões De presentes, de compras Uma coleção diferenciada Grifes exclusivas na moda feminina Moda mineira Também temos opções no masculino Beagle, estivalete, samelo Calçados, acessórios Um showroom perfeito para você conhecer E fazer ótimas compras E escolher um presente divino Para o seu amado e para a sua amada Marulo Sinta-se envolvido por este showroom Por esta loja maravilhosa Maravilhosa Mulher moderna, mulher antenada Mulher descolada Encontrar aqui em Lelis Boutique O que precisa para ficar cada vez mais bonita Lelis Boutique é a novidade aqui do Shopping Cidade das Flores Rovena Canspestrine e o seu staff Trazem o que é tendência O que é estilo para você As grifes Dona Florinda surgem A vitrine está toda com a grife WhatsApp E também você encontra no interior da loja Outras opções em marcas, em peças importadas Você encontra também os produtos da Melissa E você encontra também sapatos diferenciados Bolsas, acessórios E opções em Melissa por R$ 49,90 À vista Confira em Lelis Boutique Loja 16 Aqui no Shopping Cidade das Flores Como joias são repletas de glamour São presentes eternos Nada melhor que em junho Neste mês voltado ao amor Voltado ao carinho e à emoção Você presentear o seu amado Ou a sua amada Com joias Fica a minha dica aqui Shopping Cidade das Flores Loja 13 Atelier de Luiz Carlos Schaeffer Schaeffer Atelier Trazendo para você Toda a sua diferenciação Todo o seu trabalho Todo o seu estilo Através das joias que ele elabora Diamantes Ouro Pérolas Bivas Gemas brasileiras Muitas opções para você Se preferir também Relógios distintos Relógios de muito conceito Muita atitude Da grife Roberto Cavalho Aqui na rua Mário Lobo 107 Temos duas indicações para vocês Aplauso traz Ariane Centro Estético Que funciona no primeiro andar E no térreo nós temos A diferenciada Boutique Valentina Em Ariane Centro Estético